Como presidente do Conselho Estadual de Meio Ambiente, dizer que o governo do Estado valoriza os conselhos para que, como tem dito o nosso governador Paulo Câmara, a nossa vice-governadora Luciana Santos, a gente possa interagir com a sociedade e entender que existem forças vivas nas quais o governo cumpre a missão de executar as políticas. Essa é a iniciativa de vocês, que eu quero depois sugerir ao nosso Conselho Estadual de Meio Ambiente, fazer reuniões onde a gente possa, de maneira conjunta, tratar a interdisciplinariedade das diversas políticas estaduais, que tem reflexo, evidentemente, no compromisso que Pernambuco tem com o Brasil, com o mundo. Quero dizer que Pernambuco hoje está sintonizado com uma lógica de desenvolvimento sustentável e nela se procura, evidentemente, ter atenção às questões que são levantadas, por exemplo, no IPCC, o relatório do enfrentamento às mudanças climáticas, que vai ser discutido na COP26, onde Pernambuco vai levar lá a sua política de descarbonização da economia. Me dizer que os ativos ambientais, os ativos do patrimônio cultural, são efetivamente iniciativas que, junto com a indústria, junto com os serviços, junto com o comércio, principalmente no Estado, com a história que nós temos, podem e devem se constituir em possibilidade de geração de empregos, menos emissores, menos poluentes, mas que tenham, na vocação histórica de Pernambuco, do seu patrimônio, do seu patrimônio ambiental, do seu patrimônio cultural, a possibilidade de pensar, num momento que a gente vive de grande dificuldade, como a pandemia da Covid-19, que a gente pense numa retomada em outros parâmetros de desenvolvimento e que esse desenvolvimento seja sustentável, que esse desenvolvimento seja com preservação, que esse desenvolvimento seja com inclusão social, com geração de empregos verdes. E eu acho que essa iniciativa aqui, da interlocução entre os diversos conselhos, colega Gilberto Freire e presidente Cássio Ranieri, ela é fundamental. Esse diálogo que se abre aqui com os diversos órgãos, com o Tribunal de Contas, com o Conselhos, com o Instituto Histórico Geográfico de Pernambuco, nos permite dar notícias, mas também dizer que nós temos uma agenda e uma pauta de trabalho que a gente quer contar com todos vocês. Acho que a gente vive momentos difíceis no Brasil do ponto de vista de concatenar todas as políticas, fazer o diálogo, como foi dito aqui pelo presidente do TCE, de seu Rodolfo, e eu acho que o diálogo é fundamental entre todos os atores. Nós vivemos numa federação, nós temos executivo, legislativo, judiciário, nós temos governo federal, governos estaduais, governos municipais, e acho que esse diálogo falta no Brasil, para que a gente possa executar as melhores políticas públicas. O governador Paulo Câmara tem sido um defensor da Constituição, tem sido um defensor do diálogo, mantendo suas posições políticas, e acho que esse é o papel desses conselhos que são protagonizados por nós, membros da sociedade civil, membros do governo, para que a gente possa avançar nas políticas públicas, de preservação, de um novo modelo de desenvolvimento, que seja um modelo de desenvolvimento sustentável. Então, agradeço a oportunidade, continuarei aqui no debate com vocês para também ouvir as demais contribuições, e estou muito satisfeito de poder estar com vocês aqui nesse debate. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.